Olá, olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Aqui eu vou apresentar pra você um corte aqui de cabelos cacheados. Nós temos este cabelo bem no meio das costas e nós vamos trabalhar este cabelo acima do ombro aqui, estilo aquele corte que a Letícia Sabatella gosta muito de usar. Um lado um pouco maior do que o outro e vamos desconectar um pouco mais aqui a parte de trás e a gente dá um novo estilo para este cabelo. Convido você a acompanhar comigo porque vai ser uma coisa rapidinha aqui pra você ver como que é prático, rápido e fácil pra você modelar ele usando aí os produtos da Atos Fit. Vou apresentar pra você depois como você manter este cabelo bem encaixado usando o Nutrimais, usando o hidratante sem enxágue, que é um hidratante sem álcool, sem amônio, super prático e deixa o cabelo suave, hidratado, macio e retém hidratação com muito mais tempo. O restaurador de cachos, que vai manter aí o equilíbrio dos cachos. É muito comum também a gente poder usar a pomada mate junto com o restaurador pra tirar aqueles leves arrepiadinhos que ficam, pra ficar um cabelo leve, com o cacho bem leve, mas sem ficar aqueles frizzes. Aqui nós vamos aproveitar. Dá pra doar pra fazer uma peruca. E assim a gente tem um estilo novo e ainda faz uma ação social, ok? Você que tem um cabelo grande também, se você quer fazer uma mudança, é uma boa oportunidade de você poder fazer uma ação social, inovar o seu visual, ok? Quando você vai fazer um cabelo pra doação, você não deve cortar ele molhado. Você deve usar ele seco do jeito que tá e não deixar ele embolar. O tempo tá pequenininho, vai ser bem rápido, bem prático. Então nós vamos já só dar... Tem que segurar eles com as pontas todas unidinhas, ele não pode ficar esvoçado. Essa ponta da frente, ela vai ficar um pouco maior, então nós vamos trabalhar ela bem cá pra trás. A gente precisa dela bem mais longa. E aqui agora a última tesourada da misericórdia, que era a última parte longa. E agora nós vamos ajustar o corte. Você pode ver, só de tirar aqui, ele começa a dar um estilo diferente. Então o que eu vou fazer? Eu vou umidificar ele com o Nutri Mais. Não é encharcar, é só umidificar, ok? Não, vamos lavar o cabelo agora, então a gente vai só umidificar. Vou pegar um pouco da pomada, essa pomada mate aqui. Só um pouquinho. Os frizzes ficarem bem alinhadinhos. Esse tipo de cabelo cacheado, sim, ele precisa ser hidratado, manter a hidratação, mas ele não pode ser hidratação muito pesada, constante. Como ele não é um cabelo totalmente crespo, é um cabelo que ele era liso e ao longo do tempo ele foi ganhando ondulações, foi ganhando cachos. Ele tem a facilidade de ficar aquele pouco esvoçado, mas quando você hidrata ele rapidão, ele tem a facilidade de pegar essa hidratação. O cuidado na manutenção dele faz uma grande diferença. Eu vou pegar a tesoura desfiadeira de uma folha de um lado e dentada do outro. Agora a finalização para esse corte. Esse modelo de corte que foi usado há muito tempo por muitas mulheres, inclusive a Letícia Sabatella. E até hoje ele é muito pedido, porque é um corte que é prático para a mulher que tem o cabelo ondulado, cacheado bacana. E ele mantém um estilo bem jovial, bem inovador. Esse lado de cá, a parte é mais longa. Então a gente trabalha ele já com essa inclinação dele, aproveitando toda a angulação dele, puxando para trás. A gente não vai trabalhar com ele lá na base, como se fosse totalmente a lateral. Eu pego a mecha lá e eu trago ela para trás, para que ela me dê um destaque. Aqui no meio, no topo da cabeça, a gente então pega. E precisamos conectar ele com a parte de trás, sem prejudicar a ponta do lado de lá. Então você pode pegar ele do lado de lá e trazendo ele para a região do meio. Essa angulação, que aí ele vai caindo todo em camada. Ele não vai ficar aquele corte depois cheio de piques, sem essa concatenação, como você pode ver. Então o cabelo, ele dá aquele caimento todo em uma sequência lógica, com a ponta bem em destaque. E o outro lado, como eu disse a você, a ponta é menor. A franja tem só um leve destaque, porque ela também vai fazer parte desse lado de lá. Aqui, nessa angulação, eu trago o cabelo um pouco mais para a palma da mão. E vou trabalhar ele aqui para não ficar aquele corte inchado, totalmente inchado aqui, sem caimento. E agora com a tesoura fio navalha, eu vou dar uma só um dos ajustes, ver se ficou algumas pontas. E agora com a tesoura fio navalha. E assim a gente chega ao final aí, nessa finalização do nosso corte. E eu vou passar um pouco do restaurador de caixa. Passar só um pouquinho do restaurador de caixa, né? Já tinha passado um pouco do Nutrimais, um pouco da pomada. Eu estou só te mostrando as opções, não quer dizer que você tenha que usar todos. E agora eu vou passar um pouco do hidratante sem álcool e sem amônio. Esse hidratante, quando eu vim, eu vou fazendo uso dos quatro produtos. Bem pouquinho. E assim a gente então conclui aqui o nosso resultado. A nossa famosa e a nossa Letícia Sabatello. Então está aí finalizado, como tu pode ver, o corte. Não tão reto quanto o dela, mas é um corte mais destacado. Dá para você ter um estilo bacana, bem inovador. Ok? É isso aí. Deixa de curtir aqui o vídeo, fazer suas perguntas, fazer seus comentários. E fica atento aí. Sempre vai ter vídeo para você mostrando aí. Quais são os produtos, dados fitos, que você pode usar em cada momento, em cada situação, para que você possa encontrar os melhores resultados, para você ter seu cabelo saudável, seus penteados, bacana e manter o estilo corte. Seja ele cacheado, seja ele cabelo natural, ou seja ele com processo de alisamento, cabelo que tem escova orgânica, ou cabelo que você quer fazer um progress natural, manter ele tratado, para você ressuscitar seus cachos, ter uns cachês de vida. Então, é uma oportunidade de você ter aí esse estilo aí, bem bacana. Aqui atrás nós deixamos, agora dá para você visualizar melhor. Deixamos aqui um leve rabinho aqui, um charmezinho aqui por baixo. Você pode ver que o corte fica bem estilizado, bem bacana, prático para usar. Você pode ver um lado foi mais curto do que o outro, né? A parte bem mais alongada pela direita. E é um corte que ele fica bem jovial, ele fica prático, ele fica fácil para você usar e manusear no dia a dia. E combina com bastante estilo que você vai usar, seja de qualquer modelo de roupa, né? Ele fica sempre inovador, bacana, que dá aí, como se diz, pelo menos mais uns 15 anos de rejuvenescimento na modelo aí. Ok? É isso aí. Nossa modelo está aí com os nossos produtos, foram usados para finalização, para preparação e finalização. Foram os quatro produtos, nós três da linha Monovinha, que é para cabelos, para restruturar, fortalecer o cabelo, para crescimento. E para manutenção diária do dia a dia, manter o cabelo super saudável. É isso aí. E nós vamos nos encontrar aí nos próximos vídeos.